Foi divulgado em Patinga o último Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, que apresentou um percentual de 7,4%. Os dados mostram que 80% dos focos foram encontrados dentro dos domicílios. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. É um resultado preocupante, né Gisele? Pois é, Nico, o resultado deste levantamento de infestação larvária aqui em Patinga, inclusive já era esperado. O índice foi de 7,4%, o índice alto e também de alto risco de transmissão. Na semana passada, eu e o Rodney fizemos inclusive uma reportagem sobre os agentes de endemia, sobre este levantamento, os agentes indo de casa em casa. Foram vistoriados mais de 4 mil imóveis aqui em Patinga. E este índice está bem acima do apresentado no último ano, que foi de 3,6%. Nico, olha só, este novo Lira apresentado aponta que o maior índice de infestação ficou nos bairros Bom Jardim, Ferroviários, Horto, que é essa região aqui onde eu e o Rodney ficamos. Também o bairro Veneza, Esperança, Ideal, Granjas Vagalume, Betânia, Caravelas e Jardim Panorama. Enfim, todos os bairros de Ipatinga constataram um índice elevado de larvas, que é o de larvas que depois viram mosquito transmissor da dengue, principalmente agora Chikungunha, que está tendo mais casos inclusive do que o de dengue. A prefeitura de Ipatinga, inclusive, já realiza várias ações para o combate do mosquito adulto, que é a utilização do fumacê em horas específicas do dia. Também mais de 250 servidores estão na ativa diariamente, providenciando a limpezas de vias públicas, porque infelizmente a gente ainda tem esta cultura de jogar entulhos nas ruas e avenidas aqui, então a prefeitura intensifica este trabalho também aqui. A UPA também ampliou o espaço ali para atender estes pacientes que procuram pelo atendimento médico e uma outra medida adotada também pela Secretaria de Saúde é o atendimento na UBS do Cidade Nobre, que funcionará durante 12 horas por dia, todos os dias da semana. Inclusive, esta unidade é bem equipada, tem muitos médicos e enfermeiros, então a gente vê aí também uma certa preocupação por parte do poder público, mas nós também, né, Nico, quanto população devemos nos preocupar bastante, porque afinal de contas o mais, o maior atingido, a maior vítima disso tudo somos nós mesmos. Volto com você, Nico. Verdade, Gisele, mas vocês que estão aí próximos deste diagnóstico.